Vamos agora com o novo quadro do Povo na TV, que é sobre as perguntas de conhecimentos gerais. Bom pessoal, agora já entramos aqui na EletroCase e pegamos aqui os funcionários de surpresa. E comigo está a Viviane, ela que vai falar comigo agora, brincar no nosso quadro, viu? Nós temos aí um quadro, né, pra você, o Conhecimentos Gerais. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Quais é o menor e o menor país do mundo? Você consegue responder? É, Japão, o maior e o menor, não sei. É, assim, quais é o menor e o maior país do mundo? São duas perguntas, né, duas respostas. Tipo, qual que é o maior e qual que é o menor em uma resposta? Japão e Chile. Errou! Ô Viviane, seria interessante, né, mas não é essa a resposta. Droga. Muito obrigada por participar comigo. De nada. Sidney, eu vou fazer uma pergunta pra você e você vai me responder, tudo bem? Olá, boa tarde, é isso mesmo, né, a gente vai tentar responder. Isso vai dar certo. Então vamos lá. Qual é o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? Como Jango? Isso. Jango Goulart. Bom, deixa eu ver aqui. Jânio Goulart. Jânio Goulart. Não é que o cara é ninja mesmo, cara? Ele acertou? É, o presidente pelo nome, né, Jango com Jânio. Jango Goulart. Isso. Parabéns, Chile. Opa, brigadão. Alguém mais acertou? Não, pior que não, você é o único que vai dar esse ensinamento, hein. Opa, a gente tá aprendendo, né? Um pouquinho a gente já sabe. Vamos aprendendo aí com a galera.